Levar dano é bom. Ai! Mas tem que levar dano devagar, pô. Tem que levar um daninho e curar, tá ligado? Sei lá, mané. De alguma forma tá funcionando isso aqui, tá ligado? Mas tem que jogar o fino também. Não pode... Não posso entregar, pô. Tô sobrevivendo aqui, mané. Tô formando... Tô formando legalzinho, tá? Formando legalzinho, tá? Ah, boazinho deu até uma afinada, velho. Oh, my God! Nossa! Meu amigo, como é que eu tô vivo? Meu amigo! Tem masoquista. 5% de... Mais 5% de dano até o final da wave. Quando você leva dano. Mais um diabo, mais 10% de max HP, mais 5% de regeneration, menos 100% de dano. É, como é que funciona o masoquista? Vamos testar aqui. Vamos de... Sei lá, mané. Ele não tem dano, né? Vai na mão. Vou pegar essa aqui, a mãozinha, então. Ah, olha lá a mãozinha. Me dá dano, bebê. Nice. E aí, como é que eu jogo isso? Eu tenho que levar dano de propósito? Uh! Peraí. Mas eu não matei nada. Não consigo matar ninguém. Ué! Ué! Como é que funciona esse boneco, bebê? O pacifista tem que ter a mãozinha que empurra. Vou pegar mais uma aqui. Se você tomar dano, seu dano aumenta e não tem limite. Pega muita coisa, pega muita mão. Tenta pegar muito speed. Tá bom, né? Uou! Vou falar o que vocês estão falando, mano. Tá, tem stick aqui. Rancho de damage, elemental damage, diminui o meu speed. Tá, tem nada que eu queira aqui, né? Pedra, fertilizante. É, eu não preciso muito de harvesting porque eu tô perto dos inimigos já, né, mano? Mas isso consiste em HP e armadura. Tá, esse aqui aumenta meu HP, ó. É, uma pedra que aumenta HP? Engraçado, né? Vou pegar aqui. Engraçado. Ah, mini damage, ranged. Tá, vou dar go aqui, vai. É porque eu não dou dano, né? Tá, o meu negócio é levar dano e tentar curar depois, né? Não é isso? Interessante, hein? Interessante o masoquista, velho. Agora tem que ver se vai funcionar no longo prazo, né? Preciso de armadura. E regeneration é bom também? Será? Uh! Aumentou pra caramba meu dano aqui, de repente, hein? Mas foi no crítico, pô. Eu dei 19 de dano ali. Agora acabou. Eu não tô entendendo muito bem ainda como é que é, mané. Você toma banho de terra, Batatão? Já ferrou a build no começo. O cara tá com um boneco que toma dano. Vai dar dano com uma mão que não dá dano. Não, bebê. Não é isso não, pô. Você não entendeu, bebê. Você não entendeu, neném. Tá, eu preciso de armor, né? Aqui, armor. Mais um de armor. E speed também ia ser bom, eu acho. Vou pegar armor primeiro. Será que é bom um dodge pra ele? Não, porque eu preciso levar dano, né, cara? Nem começou a build ainda. Regenerista é bom. Ah, ataque speed. Não, falaram pra focar em vida e armor, mano. Eu vou focar nisso. Mas ataque speed ia ser bom, né? Eu já não tenho dano mesmo? Hero. Mano, as pedras estão dando HP. Sempre foi assim, mané? Ah, tem mais uma mão aqui também. Vou dar lock nessa pedra. Sapizinho? Vai ter, bebê. Eu inverti, bebê. Vou começar com... Tô começando com jogos variados, depois sapizinho. Tá, pra se levar dano, né? Uh! Mas não posso exagerar também. Tá, deixa eu curar. Tá, mas como é que eu faço pra farmar com esse boneco, velho? Porque, né? Ele vai subindo meu dano conforme eu vou levando dano, né? Mas... Hum... Tipo, até que eu tô conseguindo matar de vez em quando. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas eu tô conseguindo matar alguns. Mas eu não tô farmando bastante, tá ligado? Ou será que eu tô farmando normal? Ataque speed, range de... Vou pegar um ataque speed. Vou pegar mais uma pedra. A mão não dá dano. É a pedra que tá dando dano? Ah, ela só dá dano no crítico, é isso? Hum... Deixa eu combinar ela. Continua dando dano no crítico só. Vou te falar, hein? Quanto mais pedra, mais HP. Vou te falar, hein, chat. Mais uma pedrinha aqui, hein? Let's go. Mais speed, range, max HP. Max HP é bom, né? Mas eu perco um HP regeneração, então é ruim, talvez. Eu tô com 22 de vida, velho. O Ravest faz você ganhar quando acaba a partida. Tipo, se tiver 19 de Ravest, você ganha 19 gemas. Uh, entendi. Os bichos não fugiram de mim, pô. Tá. Então, eu tenho que me desfazer das mãos, não? Me trollaram? Tem 17 ali, mano. Tá, peraí. Posso levar também muito dano, né? Tem que ser controlado o dano, pô. Eu tenho que escolher o dano, pô, que eu vou levar. Tá, o que tá dando dano aqui é a pedra, então, né? A mãozinha tá só troll, né? Não, mas a mãozinha é bom porque ela empurra os bichos, tá ligado? Então, eu consigo fazer isso, ó. Encostar nos bichos pra levar dano. E aí, depois, ele empurra e me salva, tá ligado? Então, a mãozinha não é tão ruim. Eu acho que a mãozinha faz parte da build, mano. Não sei. Me chamem de louco, tá ligado? Me chamem de louco, velho. Vem cá, os bichos tão correndo de mim, mano. Será que eu sou masoquista? Sado masoquista. Saudade dessa música, velho. Tá, vamos lá. Mini damage. Tô com zero de mini damage. Acho que esse é bom mini damage pro meu... Só coisa. Dodge, elemental damage, harvesting. Mão de hero. Vamos de armor, vamos de armor. Tô com cinco de armor, mano. Uh, mais uma mãozinha. Continua pegando mão, chat? Ou não é progress, velho? Mais duas mãos. Tô fazendo a build toda errada, mano. Acho que ela tá me trollando, velho. Tá, eu tenho uma mão épica pelo menos, pô. Chupa, chat. Chupa, chat. Vou pegar até mais uma aqui, ó. Let's fucking go, pô. Let's fucking go, pô. Re-rola. Lucky. Ah, luck é bom, pô. Eu não tenho elemental damage mesmo? Let's go. Wave cinco, mano. É pedra. Você precisa pegar pedra pra ela te dar HP. Você tem fé, bebê? Vamos lá, wave cinco, mano. Levar dano é bom. Vai ter que levar dano devagar, pô. Tem que levar um deninho e curar, tá ligado? Sei lá, mané. De alguma forma tá funcionando isso aqui, tá ligado? Ah, tem que jogar o fino também. Não pode... Não posso entregar, pô. Tem que jogar o finão, tá ligado? O fino do fino, pô. Olha lá. Pertinho dos bichão aqui, ó. Só dando um Pogachimp. Dá uma... Uma beitada assim, ó. Um ticaracatica aqui, ó. Let's fucking go, pô. Tá, pera. Tá ficando perigoso. Ai! Ai! Tá ficando perigoso, pô. Não sei se Life Shield ia ser bom. Oh my God. Peraí que eu também não posso também... Holy shit, dude! Sai de mim! Meu amigo, velho. Sobre a FF de alguma forma. Essa beijo já tá morta, cara. Tu tá ganhando 5% de... De 1% de dano da mão. A mão era o pacifista. A beijo de masoquista é arma mesmo. Como é que essa beijo tá morta e tu no 5, velho? Tá falando besteira, bebê. O senhor está falando besteira, bebê. O senhor não sabe o que você tá falando, velho. Eu posso pegar uma arma agora, então, pra testar, pô. Pegar uma... Eu tenho speed? Eu tenho ataque speed. Eu vou pegar uma 12, então, pô. Pra você calar a sua boquinha, tá? Eu vou te falar. Eu vou pegar mais uma mão aqui. Só pra você ficar bolado comigo, pô. Não vou pegar, não. Range. Tocha, não. Errola. Faca. Life shield. Menos rabo. 2% de life shield é interessante, eu acho. Errola. Mais 4 elemental damage é ruim pra caramba. Tá, acabou meu dinheiro aqui, pô. Ah, me pus. Voltei agora. Qual é a run? Estamos fazendo uma run de masoquista aqui, bebê. Fazendo uma run de masoquista aqui com mãos. Ok. Cada vez que eu levo dano é 5% de dano a mais, né? Tá subindo. Tá subindo o dano, pô. Ai. Deixa eu dar uma curada. Tá, preciso de speed também, né? Senão eu vou mamar, velho. Se não pegar speed eu vou mamar, filhão. Peraí, já leio o chat. Mas tem uma rapazadinha do trap aí, não sei o que eu recorte que eu vou te contar, hein. Mano, tá dando 26 de dano sem fazer nada, velho. Eu precisava de arma mesmo. Tinha que... Não dá pra vender, irmão. Mas tem como dar recycle na mão, não tem? Tem como dar recycle na mão, não tem ou não? Vou de F. Ah, tô sobrevivendo aqui, mané. Tô formando... Tô formando legalzinho, tá? Tô formando legalzinho, tá? Ah, a vozinha tá tão afinada, velho. O legal dessa build é que eu me sinto confortável de encostar nos bichos, velho. Porque é bom pra mim, tá ligado? Ah, damage. Tô com menos 2 de damage. Vou pegar um damage aqui. Não, vou dar hero. Ranja de damage. Eu não tenho arma, né, velho? Preciso de armor. Kit damage. Não. Enrola. Armor, let's go. Ah, eu tô com armor também, né? Acho que é isso que tá dando bom, né? Arma 3... Mão 3. Só pra calar a boca desse chat, velho. Não vou pegar, não, pô. Já entendi que mão não combina, velho. Tá, posso pegar mais um luck aqui, vai. Enrola. Uh, flamethrower. E aí, flamethrower funciona ou não? Porque eu vou perder elemental damage, né? Não, mas aí dá burning damage. O burning damage de comba com elemental damage? Acho que não, pô. Não, é ruim. É ruim? F. Damage. Não. Menos range. Será que eu vou pegar uma pistola, mané? Só pra dar um daninho? É porque meu dano é um... É porque começa com um dano um, né? Pô, mas o dano da mão não escala junto, velho. Não faz sentido isso, cara. Não faz muito sentido isso pra mim, tá ligado? Eu posso dar recycle no range, mas eu vou perder muito dinheiro, né, mano? A mão é essencial pra build. Tô falando, mano. O cara não acredita, pô. Mais uma... Ah, isso aqui é... Nossa, isso aqui é muito bom, mas eu não vou ter dinheiro nunca pra comprar isso, né? 237, mané. Qual que você volta aí, pô? Tá, vamos ver. Vamos ver até onde eu chego com essa build aqui, mané. Tem que ter... Rapaziada, tem que ter mais fé, rapaziada. Entendeu? Tem que ter mais fé, pô. Tô 44 de vida, mano. Bom que essa música nunca tocou, né, mano? Esse mashup, né, velho? Oh, baby pog now. Tá, levando um daninho aqui, ó. Você tá 26 de dano da 12, 31 agora. Você tem que tomar cuidado na hora de levar dano, tá ligado? Nossa, é muito bom ter muita vida, né, mano? Credo, velho. Olha. Então, eu só não tô me sentindo insano. Mas eu sinto que eu consigo sobreviver até o final do wave, tá ligado? Mas eu não tô farmando muito. Isso me incomoda um pouco, velho. Isso me incomoda um pouco. Mano, chegou a dar 55 no final de uma coisa, velho. Tá, deixa eu dar hero aqui. Dodge, Critic Chance. Critic Chance é meme, eu acho, né, velho? Já pensou em jogar LOL? Jogar LOL, Gustavo? Jogar LOL é só pra agarrar a mulher, bebê. Eita. Que rola? Ah, pega mais um armor aqui, vai. Vou ficar imortal nesse aqui, velho. Perdeu um Havest em épico. Perdi? Será que eu junto pra pegar isso aqui, ó? Armor, max HP, mas eu perco speed. Ai, perder speed é ruim, né? Tá, eu acho que eu vou pegar mais um luck aqui, mano. Eu não quero isso aqui mais, ó. Dois rends de damage, 10% ataque speed. Isso aqui pode ser bom. Ah, esse item combina com o meu wisdom, né, velho? Sap, Ned, Broteito é bom. Posso dançar dança, Renatão. Vou dar um lock aqui. Eu acho que o wisdom combina, porque é o mesmo efeito do meu passivo. Então vai ser 10% agora, será? Vamos ver. Eu só preciso juntar dinheiro agora, né, mano? Tô pobre, velho. Ó, Baby Pog Shimp. Uh, tá. Tá, peraí. Não dá pra brincar aqui, não, mano. Meu amigo. Tem que vir devagar aqui, mano. Oh, my God. Calma. Opa. Tá bom que eu tô curando vida bem rápido também, né? Eu só não posso, tipo... Achar que eu tô safe e entrar no meio da galera toda ali. O carnaval da Bahia ali, filhão. Achar que eu tô safe, filhão. Tipo, espaço por cima de mim é F. Tá, eu acho que eu... Se desse pra juntar as mãos, eu juntaria e pegar uma arma diferente. Eu preciso de mais uma arma pra dar dano, tá ligado? Eu só tenho a minha 12 e as pedras dando dano aqui, velho, por enquanto. O que não é poggers. A minha 12 tá bem fraquinha, né? Mas aí, eu tô dando 50 no crítico, velho. Na outra run eu tava dando 27 no crítico, eu achei que tava forte, mano. Olha lá, dando 50 no crítico, mano. Lucky. Vou pegar... Ah, vou pegar um speed aqui, ó. Speed é bom. Tá. Não consigo dinheiro pra isso aqui. Eu posso... Eu não consigo juntar a minha mão, né? Será que eu... Hum... Junto as pedras? O quê? Ela aumenta o meu armor? Ela aumenta a minha vida? Eu não vi. Dá pra dar recycle. Eu posso dar um recycle na mãozinha pra comprar isso aqui. Acho que esse item é meme também. Hum... Vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se eu fiquei mais forte ou mais fraco, mano. Se eu levar um danozinho aqui... Acho que o melhor é levar dano no começo. Que tem poucos bichos, tá ligado? Tenta levar bastante dano no começo e depois fica só correndo, filho. Oh my god. Mas eu preciso curar agora, senão eu vou Jeff. Ah, a mãozinha ajuda. A mãozinha ajuda. A mãozinha não é de todo mal, não, pô. O cara falou que eu tinha estragado a run com a mãozinha, mas não... Não é verdade. Tá. Ok. Oh my god. Eu tô dando... Eu tô dando muito dano. Ai, mas eu também não posso dar mole, né? Oh my god. Então, eu não tô me sentindo mais forte nem mais fraco, mano. Acho que eu tô a mesma coisa, mano. Aquela mãozinha época não fez muita diferença, não. Tá, fala a verdade. A minha única dificuldade aqui é farmar bastante dinheiro, velho. Tô sentindo que eu não tô farmando tanto, tá ligado? Uh, mais armor, mas menos damage. Tudo bem, tudo bem. Armor é bom. Eu acho que é armor que tá me mandando vivo nessa run. Eu tô com 13 de armor, velho. Será que vale a pena pegar esse cub aqui? Acabou que eu perdi o item lá, né, mano? Dei lock. Cor do whiskey, obrigado pela fala, meu querido. Tem knockback. É... Acertar o inimigo. Esparar 4 projétils, dando 1 de dano. Range de damage. Taser deixa o inimigo lerdo. Vamos de taser, então. Vai. Rola. Mais armor. Tô sem dinheiro. Mano, eu tô muito... Eu não consigo farmar dinheiro nessa desgraça, mano. E os itens estão muito caros agora. O hero tá muito caro, velho. Vamos pro Wave 10 aqui. Fangod, mano. É isso, tem que jogar o fino do fino, pô. Tá, aproveitar esse começo pra levar bastante dano. Ah, exagerei, eu acho. Trolei? Tá, deixa eu curar full. Eu tenho que levar mais dano. Pô, tô me sentindo fraco agora, hein. Talvez eu tenha levado dano suficiente ainda. Cadê a minha 12? Oh, meu Deus. O armo dá... O armo dá uma bloqueada boa no dano, né, mano? Se eu não tivesse arma, eu passasse assim... Pelo inimigo, já era. Era F, mano. Ah! Ok. Ai. Tô vivo, mano. De algum jeito, velho. Tô ficando jogando a minha vida ali. Tá, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Anda pelo meio. Oh, meu Deus. Ah, 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 ah. Nossa! Meu amigo, como é que eu tô vivo? Meu amigo! Alguns falando que foi sorte, pô. Tava o da Hero aqui. Speed? Vamos pegar um Speed, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu... É o que tá faltando, eu acho. Detector de metal. 5% de distância de dobrar a quantidade de materiais pegados. Uuuuuh. Eu tô com... Ah, agora que eu percebi que meu Damage tá... Mas Damage por cento. Seu ataque dá 111% menos de dano. Ué? Vai, eu não tô entendendo mais nada desse jogo, mano. Eu não tô entendendo mais nada, cara. É debuff? Isso é do personagem. Ah, porque é menos 100% de dano, né? Não sei se vale a pena pegar isso aqui. Vale a pena pegar, mano? Dobra a quantidade de material no Wave 11. Olha a postura, rapaziada. Eu tô dando um Hero. Pô, 35 de Hero é triste demais, né, cara? Pegar essa desgraça aqui, velho. Tô sem dinheiro mesmo. Rapaziada, Wave 11. Let's fucking go, pô. Interamente possível o Alan Dardot. Eu tô com menos 4%. É impossível, mano. Tá, Double Taser, velho. É isso. Tá, esse inimigo é novo, hein? Tá pra se levar dano no começo, né? Eu só não posso dar mole de correr em direção, talvez, a um inimigo que dê um hit só. Aí vai ser burrice minha. Mas aí eu não conheço, né, os inimigos, mano. Vai ser uma burrice... Não vai ser burrice. Vai ser ignorância, pô. Tá, esse bicho é muito rápido. Nossa, se você chegar nessa fase aqui sem Speed, você mama, né, velho? Automático, né, mano? Tá, preciso curar aqui. Vai pelo meio, vai pelo meio. Vai pelo meio, meia oca. Meia oca. Oh, my God! Cadê a cura? Cadê a cura? Tô vendo o chat, tô vendo, mas não farmei em nada. Não farmei em nada, não farmei em nada, velho. Eu simplesmente não consigo matar ninguém, cara. Eu só consigo correr, velho. É isso. É isso. Oh, my God! Velho, eu nem consegui nem upar de level, mano. Tá maluco, cara? Vamos lá, Wave 12, hein? Wave 12 é a última, né? Vamos ver se dá bom essa build aqui, maluca, velho. É 90 segundos. Vai engorda, mano. Tá, vou aproveitar pra levar dano no começo aqui pra subir meu dano já. Ah, exagerei, eu acho. Tentar curar o máximo possível aqui agora. Oh, que bicho chato. Que bicho chato. Eu não sei mais o que fazer. Eu só tô tentando correr dos bichos e tentando ficar o máximo de tempo possível. Sem levar dano pra curar com Regeneration. Gostou da minha música, hein, chat? Oh, não tem pra onde ir. F. 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 Fooock. Fua bem interessante essa run de masoquista. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. A CIDADE NO BRASIL